Físico, mental e social. Não só não ter doença. E aí já começa uma questão muito interessante. Físico, mental e social. Já são três pontos. A gente, talvez, tradicionalmente, pense só na questão física da pessoa relacionada à saúde. Só que a nossa saúde tem esse equilíbrio entre três itens, e a gente vai falar muito sobre isso, né? A geometria já nos fala, né? Três pontos definem um plano. Então, a Organização Mundial de Saúde já falou três pontos essenciais para a gente ter saúde. Físico, mental e social. Vamos ver o que isso interfere nos nossos espaços. Um quarto de todas as doenças e mortes que ocorrem no mundo são atribuídas a fatores ambientais. Olha que interessante, né?